O nome dele tá aqui, cantor Márcio Torres, amém? Quero que você receba ele com salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aleluia, tem espaço nos bancos aqui irmãos, ou pode ficar nos bancos pra ficar bem bonito pra gente fazer uma festa, quer dizer, estamos em festa né? Aleluia. Olá povo de Deus! Tem alguém triste aqui gente? Olá povo de Deus! Vamos ficar todo mundo de pé agora, porque nós vamos louvar a Deus com alegria. A alegria do Senhor! A alegria do Senhor! Vai! Leva seu torre da alegria, viu? E eu vim louvar junto com vocês. Vem aqui ó! Vai lá, deu uma ordem pra poder matar. Vigiria o seu irmão ao me separar. Na beira do rio unido ela vai me desviar. Onde Moisés iria chegar? De repente do êxito vai acontecer. Dentro de um cesto vai chegar o bebê. Mãe não precisa se preocupar. Moisés está vivo, eu ouvi ele chorar. Tante comigo, diga o Joquevede! Oi, Joquevede! Oi, Joquevede! Joquevede! Oi, Joquevede! Vigiria o seu irmão ao me separar. Na beira do rio unido ela vai me desviar. A beira do rio unido ela vai me desviar. De repente do êxito vai acontecer. Dentro de um sexo vai chegar o bebê Mãe não precisa se preocupar Junte suas forças e cante alto Hoje eu vou querer Mas a alma vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Hoje eu vou querer Mas eu não vou morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Hoje eu vou querer É hora do freestyle agora Aonde me rião Aprendeu tocar pandeiro Onde tudo atenta pra abafar o desespero Tem me rião, tem me rião aí Eu ouço barulho do tamborim Aonde me rião Aprendeu tocar pandeiro Onde tudo atenta pra abafar o desespero Tem me rião, tem me rião aí Eu ouço barulho do tamborim Tem me rião, tem me rião aí Eu ouço barulho do tamborim Tem me rião, tem me rião aí Antes comigo, vá! Hoje eu vou querer Hoje eu vou querer Pois é, não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Hoje eu vou querer Seu que pede Seu que pede Vocês vão morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Simbora Martinho Foi! Vada ao senhor Jesus! Vai! Vai! As vezes parecem tão longe Eu digo amor Mas ninguém responde Eu entro no meu quarto Eu fecho a porta Mas parece que o céu tá de bronze Eu digo Deus O que será que aconteceu? O que será que aconteceu? O que será que aconteceu? E o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Que Deus tem Seu tempo Seu jeito Seu reino Eu agradeço porque tenho Seu tempo Seu jeito Seu reino Amém, amém Amém Atenco para tudo debaixo dos céus E o céu vai chegar Apenas parecem tão longe Eu digo amor Mas ninguém responde Eu entro no meu quarto Eu fecho a porta Mas parece que o céu tá de bronze Eu digo Deus O que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Mas o teu silêncio É pra me fazer E entender E entender Que Deus tem Seu tempo Seu jeito Seu tempo Seu jeito Seu reino Eu agradeço porque tenho O seu tempo Amém Eu agradeço porque tenho O seu tempo Amém Eu agradeço porque tenho O seu tempo Amém Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já posso Nem era, nem era, nem era Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Vem comigo, vá, cante Lembra, 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 lembra Lembra de onde você veio E aonde você chegou Lembra de todos os livramentos Tô de alto, 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 alto Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão E onde colocar a mão Vamos lá Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore, baixinho, baixinho Não chore Deus mandou te dizer O que vai acontecer Deus mandou te falar Te peço perdão Senhor, mais uma vez Eu sei que errei Mas vou recomeçar Mas vou recomeçar Peço, meu Preciso desse amor Vem cá, pastor Sandley Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, pastor Sandley Eu quero ser mais feliz Contigo, meu Deus Sou sempre no meu quarto Estou a meditar Mas, Senhor Jesus Sofrendo com essa tristeza Que não quer parar Meu coração Estou machucado E eu estou desesperado Querendo encontrar a razão Porque tudo acabou Te peço perdão Senhor, mais uma vez Eu sei que errei Mas vou recomeçar Te peço perdão Preciso desse amor Estende tua mão pra mim Eu quero ser mais feliz Contigo, meu Deus Eu adoro Ouve o meu lamento É que na contramão da vida Eu quis me esconder Fugindo de tudo E de todos E era assim o meu lamento E de repente Seu amor Me lavou por dentro Te peço perdão Senhor, mais uma vez Eu sei que errei Mas vou recomeçar Mas vou recomeçar Te peço perdão Preciso desse amor Estende tua mão pra mim Eu quero ser mais feliz Contigo, meu Deus Te peço perdão Senhor, mais uma vez Eu sei que errei Mas vou recomeçar Te peço perdão Te peço perdão Preciso desse amor Estende tua mão Estende tua mão Quero ser mais feliz Contigo, meu Deus Eu quero ser mais feliz Mas vou recomeçar Mas vou recomeçar Deixa eu falar um negócio aqui Vamos louvar o Senhor com alegria São Zé Minas aqui Te chamam de Deus, Senhor Te chamam de Rei, Salvador Mas eu me atrevo a te chamar De meu amor Te chamam de Deus, Senhor Te chamam de Rei, Salvador Mas eu me atrevo a te chamar De meu amor Vem, conte comigo, Yeshua E, Yeshua E, Yeshua E, Yeshua E, Yeshua Tão lindo Que eu nem sei expressar E, Yeshua Tu és Tão lindo Vamos lá, Lucas, vamos lá Vem comigo, Yeshua Te chamam de Deus, Senhor Te chamam de Rei, Salvador Conte alto Conte, Yeshua Meu Deus, Senhor Conte por mim, conte por mim Conte, Yeshua E, Yeshua E eu te expressar Tu és tão lindo Mais uma vez, pentear o que é, Juá? E eu te expressar E eu te expressar Tu és tão lindo Que eu nem sei expressar E eu te expressar Tu és Vai! Arraia! Tem que respeitar o lindo de tabaquinhas, viu? É! É, Márcio Torres da Oliveira Obrigado, senhor Que o senhor é tão poderoso Pegou uma pessoa pequena lá do Itália Que quis soprar pro Brasil inteiro Essa música é a última música E eu quero que você fique de pé Já estamos cansados, eu sei Louve com alegria se louvou comigo Assim, ó Não abandone o barco Não abandone o barco Pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo Ele vai restaurar os sonhos de novo Ele vai restaurar os sonhos de alguém de novo E vai ressuscitar os sonhos de alguém Prepara, cante alto, cante alto Você não vai parar Vamos lá! Você não vai parar 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 Eu sou Jesus, o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o ar Você não vai parar Vem! Não abandone o barco Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Não abandone o barco Pois esse seu deserto vai servir de testemunho Para levantar alguém de novo Ele vai restaurar os sonhos de alguém de novo E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo Você não vai parar, você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Você não vai parar, você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazareno e já dei ordem pra tomar o mar Você não vai parar, você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazareno e já dei ordem pra tomar o mar Você não vai parar Oh, glória! Eu agradeço essa rica oportunidade Eu amei bem vocês aqui Deus abençoe a vida de cada um